Boa tarde, véspera da véspera da véspera do dia das mães Ukraine forever, Ukraine for dawn Toda vida importa, patinhas pra você lembrar que tem que ajudar os animais É o Cachorradas e Vira Latice, o Achados da Sereia Mostrando que o Cachorradas só tem coisa linda Essa pulseira aqui é semi-joia, mas ela é fofíssima, linda, maravilhosa Isso aqui faz parte do Achados da Sereia e do Cachorradas Se você descer lá o feed do Cachorradas, você vai ver Essas fofurices aqui, que ainda tá embaladas Esse aqui é um sapinho, gente, olha que lindo, maravilhoso Tá no Achados da Sereia, tem lá o link, se vocês quiserem E todo esse dinheirinho vai para os abrigos de animais Essa camisa aqui também é do Cachorradas e Vira Latice Só falta bordar o Cachorradas, né? Arrobar o Cachorradas A malha dela, que não dá para vocês sentirem É maravilhosa, aquela malha fria Quem gosta de cachorro, olha que delícia O Cachorradas e Vira Latice tem tudo isso Quem vende? A Sereia Vegana 60, a Cat's Power Girl, a Veg Solute São soluções da Veg E esses bichinhos, é aquele suporte para as costas do bebê Para não bater a cabeça no chão Esse aqui é um leãozinho Esse aqui é um vampirinho, um morceguinho Eu chamo de vampiro, mas é morcego Tanta coisa linda que o Cachorradas tem, olha Isso aqui é uma abelhinha, agora que vai chegar o inverno Essa telinha aqui, olha É fechada, mas se quiser abrir igual o outro, abre, né? Mas esse aqui já veio fechado Esse tapete eu comprei exatamente para poder fazer os vídeos E tá essa bagunça, porque eu trabalho noite e dia, né, gente? Quer que abra aqui o sapinho? Vou abrir o sapinho para vocês verem Porque é tão bonitinho Vocês sabem, né, que eu tenho três netos Duas netas e um neto Vem com etiquetinha Essa veio com o cinto de segurança na frente São várias empresas, né? Todas chinesas Então algumas vêm E aquele veludinho gostoso Gostoso de apertar Olha, é um presente, assim, para um bebê De nove meses em diante Maravilhoso Então esse aqui é o morceguinho Doce vampiro Da nossa querida Rita Lee Esse é o leãozinho Fofo Vai para o meu neto Aqui, olha Esse não tem a segurança na frente Mas não fui eu que fiz Então não reclama comigo Esse já tem a segurança na frente Tá vendo? É um cintinho de segurança É o morceguinho Essa é a abelhinha Esse aqui é o sapinho Aí tem bombonier Tem tanta coisa legal, gente Tudo isso é para levantar fundos Para os abrigos Aí eu fui fechar a caixa Agora com a mão só Vai ser o ó Abrir a caixa Tá aqui, ó Bombonier lacradinha Tudo isso Tá no cachorraso e vira latista Acho que a bombonier eu não coloquei Mas... Achado da sereia Vai lá que tem Esse aqui é da ONG toca do bicho Eu também vendo Você quer comprar com a toca? Vai lá e compra Você vai pagar frete Você quer comprar comigo? E é da zona sul? Eu posso te entregar Se não for muito longe Se for próximo Então ele vem Essa bolsinha Esse aqui é gato Tem gato e cachorro E tem de vegano também E tem essa aqui Para documento ou Documento ou Mas tá muito pequenininho o logo Esse povo não entende O que é fazer publicidade Agora, ó coisa linda Esse elefantinho, gente Tá fofo demais Tá vendo? Olha E... Uma cor linda Verde água Todo fofinho Para evitar que a criança Bata a cabeça no chão No piso Em tudo, em qualquer lugar Esse aqui são os esmaltes veganos Que a sereia negocia Esse aqui é exótico Lê aí Porque eu tô sem óculos Por que eu tô sem óculos? Eu não sei Mas eu tô Tem a bolsinha Tem a bolsinha da Suípa Que é linda, maravilhosa Eu mesmo tenho Três dessas bolsas O que é que tem mais? Tem essa camisa do... Do João Rosa Cachorros são minhas pessoas prediletos Abrigo João Rosa Quer comprar direto no abrigo? Pode comprar Ah, pra mim é até um alívio Agora não quer? Quer comprar comigo? Compra Mas assim A camisa tá no cachorrados E vira a lotice Desce, né? Tá lá pra baixo Nesse excesso Você coloca remédio Caneta Óculos O que você quiser Colocar dentro do necessaire Tem a outra Mas tá lá em cima Eu moro no duplex, gente Então Isso aqui é A minha Jaqueta pra frio Esse aqui é do meu marido Que eu comprei E esse aqui Embaladinha do meu filho Tudo igual Porque eu adoro tirar foto Família Tudo igual Esse aqui é a bolsa da Colômbia Que eu não sei o que tá fazendo aqui Esse cachorrinho Porque eu morro de saudade Dos meus cachorrinhos Vivos Que tão lá em Angra E eu tô trabalhando no Rio Fazendo mil coisas Então não dá Eu vou dormir abraçada Com esse bichinho hoje Tem o potinho De papazinho Quem quiser Tá lá no achado Essa série é a série 23 Tem o óleozinho também De lavanda Se quiser Tem que encomendar Né Porque Eu faço 300 mil coisas Geralmente São minhas clientes Da consultoria De imagem Que compro Porque É pra Pro corpo todo Tá bom Lavanda Com Laranja É maravilhoso Relaxa Faz super bem Esse aqui são os ecopos Que eu sempre falo Que eu vou fazer reels E acabo esquecendo Não vou tirar daqui de dentro Porque Pra não contaminar Né gente Tem as bolsinhas Da oncinha Quem me segue No whatsapp Sabe que eu tenho A onça juma Comigo E esse aqui É uma blusa de frio Que também é do cachorradas E que vai Vai pra Angra Pra bordar Que tem uma empresa Que eu fiz Parceria com ela E Eles bordam Todos os produtos Que eu vendo E o que eu não vendo Que eu uso Esse aqui tá fofo I love my dog Só que eu tenho 5 E resgatei 12 Então será I love my dogs Então vamos bordar Mais aqui Colocar o Cachorradas e vira latice O arroba do Cachorradas e vira latice Sou canhota Tá gente Faço tudo ao contrário Cachorradas e vira latice Seria vegana 60 Que é tudo do Instagram Que eu tô falando Só que o cachorrado Tá no YouTube Também É o canal do YouTube E o perfil do Insta Sereia vegana 60 Tá no Instagram Sereia aos 60 É o canal do YouTube Tem a Cat's Power Girl É a que ensina Defesa e empoderamento feminino É só entrar lá na página Achados da Sereia Veg Solutions Eu comecei no mercado digital Com a Veg Solutions E tem também As maquiagens veganas Que eu não coloquei aqui na cama Porque é muita coisa Aí vou bordar Sixty Mother Roswellan Que eu sou modelo Aos 60 Aos 62 anos Agenciada em São Paulo E que Todo meu cachê Vai pros abrigos de animais Que não é um só São vários Então esse aqui é muito fofinho Aqui dentro Tá Tem um tecido gostosinho Aqui dentro Bem fofinho Esse aqui Aquela malha geladinha Maravilhosa Tem essa almofada Que fantástica Eu nem tirei ainda A etiqueta Muito bom Tem os bichinhos Tem a bolsinha da Suipa Que ainda tá lacrada Eu carrego a minha Pra feira Todo sábado Como lacrei O bicho não quer sair Vamos deslacrar Ai meu Deus Que problema Eu faço tudo Pelos abrigos de animais Mas vocês não querem colaborar Deixando o like Tá novinha e limpinha A minha já tá toda Toda poderosa De tanto usar Quem usa Já viu Então tem esse Tem o projeto Toca do Bicho Que era o projeto Virou ONG A Suipa Sempre foi Suipa E sempre será Suipa Quer ajudar direto Ajuda Não quer Não ajuda A minha toca Desmatação Não sei o que tá fazendo aqui E os bichinhos Maravilhosos Pra dar de presente Pra criança Até um ano Um ano e meio Acho que dá Mas é mais Pra criancinha De 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 Oito, nove meses Seis meses Nove meses Começa a sentar Pra não ficar caindo pra trás Mas esse verde água Tá lindo Esse verde abacate Com amarelo Tá divino E é um sapinho Essa abelhinho Essa abelhinha Tá fofa demais Mas essa abelhinha Também Não tem segurança Na frente Então não vem falar pra mim Ah, quero igual o outro Não dá Gente, isso aqui Não sou eu que faço Chega da China Desse jeito Tá no Achados da Sereia Você vai lá Na coleção E esse aqui É o vampirinho Doce vampiro Morceguinho A luz do luar Adoro Rita Lee Faz parte da minha infância Da minha adolescência Da minha juventude Da minha maturidade Da minha terceira idade Pra sempre Forever Rita Lee Esse leãozinho aqui É muito gostosinho também Tá vendo Comprei pro meu neto E comprei também Pra quem quiser Lá no Achados da Sereia Acho que foi tudo Porque as outras blusas Eu não vou trazer aqui E essa patinha aqui É semi-joia Pra você não entrar na praia Não entrar no mar Não entrar na piscina Mas pra você ir numa festa Fica linda e maravilhosa Tá aí, ó Patinhas Isso aqui eu já expliquei 300 mil vezes É turmalina com prata Prata 950 Isso aqui é uma Uma bijuteria, né Semi-joia Que vai pra piscina Massa Tá na cozinha Mas eu amo Fazer o quê? E as unhas Você sabe É Ucraine Freedom Ucraine Forever Tava chovendo pra cacete Descobre Não pode falar isso Agora está Um sol Maravilhoso O Rio de Janeiro Vai ser bonito Assim aqui em casa Tá? Tô na parte de baixo Tava ventando muito Imagina eu ter que levar Tudo isso lá pra cima Gente Terceiro entanto Então esse aqui Vai ser bordado Cachorrados e vira-latice Tá? Vai ser bordado aqui Tem as canecas Do cachorrados e vira-latice Mas eu tenho que ir a angra, né Pra poder Trazer tudo Porque tem uma casa lá Outra aqui Esse aqui tá um amor Um amor de verdade É isso, gente Beijo grande Feliz dia das mães Tem as canequinhas Da suípa com patinhas Tem aquela Não é preguiça É paz Interior E assim Quem quer, quem Quem quer, quer Quem não quer Fica fazendo hora Enchendo o sal Tá aí tudo Que o achado da sereia O cachorrados e vira-latice A sereia ligando a vent E deixei a coleção No achado da sereia Pra não ficar bagunçado, né Bagunça O esqueleto não E tá lá o link Que tá na bio Tá nos destaques É só mandar um direct Pra mim E se você mora Por aqui na Zona Sul Eu te entrego Mas não me manda Ir pra longe Não que eu não vou Porque minha agenda É muito, muito cheia Eu sou modelo a 60 Então eu não paro Tá? Agenciado Daqui a pouco Tem que ir pra Brasília Pra São Paulo Então eu faço isso De paixão Pra ajudar Os abrigos de animais Não tô passando fome Não tô morrendo de fome Senão não estaria Num duplex maravilhoso Como eu moro Tá? Isso aí é só Pra ajudar a abrigos A mesma coisa Eu faço com os meus Cachês A mesma coisa Eu faço com a minha Assessoria e consultoria De imagem Todo meu trabalho Vai pra abrigos de animais Só esse mês Eu mandei 300 e blau Pra Suípa 100 pro Santuário das Fadas 100 pra ONG Toca do Bicho E assim vai E assim vai E quem quis morar No meu imóvel No Maitá Agora já era Já foi locado No Quinto Andar Porque o Quinto Andar É top de linha O Administradora Tecnológica Bacana Assinei ontem De contrato Tudo eletrônico E esse rabinho Tá muito fofinho Desse vampirinho Desse morceguinho Aqui Adorei Adorei mais ainda Que ele tem O clique de segurança Na barriguinha Tá aí pra vocês Tudo que Está na Achados da Sereia 23 Então não pode reclamar Que tem bastante coisa Tá bagunçado sim Porque ainda não tive tempo De guardar Tava trabalhando no computador Que eu não brinco E serviço Eu trabalho E foca nas patinhas E foca na malha Aquela malha fria E esse aqui não Esse aqui é acolchoadinho Por dentro Bem gostoso Pra esse período De outono e inverno Que no Rio É polar Bacana Tchau então É a Sereia aos 60 Vai lá no meu canal Visita A líder da matilha Do canal Cachorrados e Vira Latice São dois canais E vários perfis No Instagram Só não me acha Quem não quer Grande abraço Gente Tá aí A bagunçada Que é um excelente Presente criativo Pra todas as idades Não esqueça É copos É maravilhoso Copos ecológicos Se é touca da natação Pra um dia E nadar Não vai ser agora Que eu fiz Meu cabelo Mostrar só a ponta dele Ó E eu não vou ficar Estragando um serviço De quatro horas Cinco horas Porque E tá frio Tá um ventinho frio Pneumonia Na terceira idade Não dá É isso Tchau Sereia aos 60 Guarda isso E se você compartilha O like Se você compartilha O vídeo Se você compartilha Todos os vídeos Eu vou poder ajudar Mais abrigos Então se você Não tem Mão de vaca Não tem a mão aberta Como eu tenho Minha mão é aberta Sim Ajuda todos os necessitados Todos os carentes Todos Matriz de Calcutá E eu sou também Ah Eu sou Robin Hood Saia Lá vem o helicóptero Atrapalhar Aí depois Fala Você grita no vídeo Claro Eu falo baixo Aí reclamo Que eu falei baixo Eu falo alto Reclamo Que eu falei alto Olha o helicóptero Gente Tá prestando atenção Tá vindo Ó Ambulância Sirene Alarme de carro 300 mil coisas Que acontece Metrópole Rio de Janeiro Fazer o que Ó Foi embora Não veio pra cá não Mas das vezes ele vem Vem e fica passando aqui Aqui ó Aqui ó Ó lá Tá lá Se ele vier pra cá Aí eu tenho que gritar Senão ninguém escuta Porque o meu celular também Não é IPA não Meu celular É um Samsung Que eu amo Adoro Eu até poderia ser Garota propagandona Do Samsung Acontece que Eu não vou ficar Comprando Apple Pra depois Neguinho Querer me assaltar E é ruim de me assaltar Porque eu dou pernadas De maitai mesmo Só se eu tiver morta Que vão levar minhas coisas Mas eu não tenho coragem De dar o dinheiro Que estão pedindo No 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 celular Porque eu ajudo Oito abrigos E meu objetivo É ajudar Muito mais Vou mostrar Só um pouquinho Aqui ó Da coroa É Tô sem maquiagem Vocês querem o que? Só eu Mas eu não vou andar pra lá não Porque Fico tonta Beijo Tchau Feliz dia das mães Feliz dia da mãe Da avó Vó de três Mãe de três Beijo Dois vivos E um no céu E os meus animais Que são meus filhos de patas